Música Bitimu dos olhares não te escondas Estás limpo de manchas ou label És o berço de Deus sobre as ondas Para orgulho do mar e do céu Oh, Bitimu, essa cidade Pequenina que vales por mil Sempre firme e nunca te acobatas Quer na paz, quer na guerra, é o Brasil E agora eu falo aqui diretamente de Andressa II Na zona rural de Bitimu, litoral sul da Paraíba E hoje conversando com a prefeita Adelma Cristóvão Que vai falar um pouco do dia da agricultura familiar Que está sendo realizada aqui na cidade Na zona rural, exatamente Prefeita, seja bem-vinda à PBPE TV E importante esse momento do dia da agricultura Muito importante, né? Porque uma das principais fontes de renda do nosso município É a agricultura familiar A extensão territorial nossa em relação à agricultura familiar é muito grande Hoje a gente tem para mais de dois mil agricultores, né? Que moram e que vivem da agricultura familiar Inclusive levando seus produtos para a grande capital, né? Para João Pessoa, a gente tem 13 feiras Que o nosso pessoal daqui, os nossos agricultores, né? Eles trabalham lá, levam seus produtos E assim, comemorar o dia do agricultor Significa muito para Pitimbu Significa muito porque realmente, como eu te falei É uma fonte de renda forte dentro do município, né? Então a gente tem 13 assentamentos Hoje no município Para você ver como a nossa zona rural é extensa E hoje a gente tem um projeto Maravilhoso Que é um projeto sonhador, desafiador Tanto para a gestão pública Mas para todos os agricultores E pela cooperativa Então assim, é da agroindústria, né? Que é a proposta, é um projeto Do produto da macaxeira E o inhame embalado a vácuo, né? E aí essa indústria, se Deus quiser Ela vai ser instalada aqui na zona rural Você está bem pertinho do terreno Onde será instalada, se Deus quiser Que vai melhorar muito a qualidade de vida do nosso povo Que é o nosso maior desejo Nesse evento de hoje Está sendo apresentada essa maquete do projeto Todos os detalhes, não é isso? Isso mesmo A gente já falou, né? Para eles Sobre o projeto Muitos deles estão muito felizes, né? E bem esperançosos Mas não tinham visto ainda essa maquete E será apresentada hoje, se Deus quiser E é importante essa questão da agricultura familiar E da agricultura aqui de Pitbull Para toda a região, economicamente E também para o desenvolvimento, né? Isso mesmo, isso mesmo O desenvolvimento do município como um todo É muito importante para a gente Como vocês sabem, a gente é um município turístico Um município de 26 quilômetros de orla, né? Então, e com uma força muito grande Da agricultura familiar Então, o desenvolvimento precisa chegar Para melhorar realmente a qualidade de vida Desse povo que trabalha muito Que coloca comida nas nossas mesas, né? E precisam ser olhados pelos poderes públicos, né? Em sentido de apoio mesmo De como apoiar Para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida Daí as falas da prefeita Adelma Cristóvão Prefeita constitucional do município de Pitbull Aqui no litoral sul da Paraíba E agora eu converso com Edivaldo Xavier Secretário de Agricultura aqui do município de Pitbull Secretário, muito importante o dia da agricultura familiar Essa ação, esse evento, né? Sem dúvida Boa tarde a todos e a todas É um momento de compromisso Também um momento de um pouco de lazer Para o homem e a mulher do campo O dia de hoje, o dia da agricultura familiar Mas o propósito e o objetivo desse encontro Não é só a diversão Mas também um compromisso Trazendo aqui várias lideranças políticas do nosso estado E do nosso município Com o objetivo de preitear E também mostrar a maqueta De um projeto de água e indústria De embalado a vácuo Onde vai beneficiar todos os agricultores familiares Contemplando as cadeias produtivas de Iama e Macaxeira Que é o nosso carro-chefe aqui no município E também todos os tipos de hortaliça É um projeto que vem para somar Agregar valor ao produto do homem e da mulher do campo Neste evento de hoje está sendo feita Algumas ações sociais E também mostra de produtos da agricultura Exatamente É como eu falei É um dia de compromisso Mas também é um dia de diversão E também um pouco de lazer para o homem do campo Foi oferecido vários exames na área da saúde Na área social também A gente teve a contemplação das mulheres Serem contempladas com aqueles cortes de cabelo Aquele tipo de unha A maquiagem Então tudo para oferecer um pouco de distração Para o homem e a mulher do campo Secretário, para finalizar essa conversa Eu gostaria que você falasse mais ações da sua secretaria Além deste evento de hoje Hoje a secretaria tem voltado especificamente para o agricultor Acompanhando em loco Nós temos três técnicos agrícolas Sendo um engenheiro agrônomo E dois técnicos agrícolas Que vai em loco A partir do momento que o agricultor solicita E se identifica com algum problema na sua lavoura Além do mais A gente se empenhou também na parceria com o Estado Na compra do PAA Tanto estadual como apoio municipal Então são essas ações que a agricultura A secretaria de agricultura Na sua humilde condições Tem sempre dado atenção ao agricultor Muito bem Está aí o secretário de agricultura Da cidade de Pitbull Aqui no litoral sul da Paraíba E agora eu converso com o Bibiu de Fazendinha Ele que é presidente do colegiado do litoral sul da Paraíba Representando a agricultura familiar Muito importante, né Bibiu? Esse evento no dia de hoje Aqui na zona rural de Pitbull Precisamente em Andressa 2 Seja bem-vindo aí a PBPE TV E fale mais sobre esse evento E da importância da agricultura familiar Tiago e todos os internautas Pessoal principalmente de Pedra de Fogo De São José dos Ramos Itabaiana, São Miguel Enfim, todos os agricultores familiares Do nosso município De abrangência da área Do colegiado Desenvolvimento Territorial Sustentável Da zona da Mata Sul Jamais o colegiado poderia deixar de fazer presente hoje Aqui no município de Pitbull É momento esse Tão importante Para o desenvolvimento sustentável Da agricultura familiar deste município, né Quero aqui Parabenizar de modo especial Todos os agricultores Daqui do município de Pitbull A gestora A prefeita Adelma O secretário Edivaldo E enfim Todos os colaboradores Da gestão da nossa prefeita Adelma É, Bibito Fazendinha Representando a agricultura familiar E o território do Litoral Sul Em especial Pedras de Fogo, né É importante a permanência Da cidade de Pedra de Fogo Na questão do Litoral Sul, né Tiago, a importância de Pedra de Fogo Pilar, São Miguel Itabaiana, Juripiranga, São José do Ramo A gente está lutando, né Sabemos que foi publicada uma nota Que da qual Esses cinco municípios Que era Litoral Sul Hoje são Vale do Paraíba Mas nós vamos ter uma plenária É, no dia 12 De agosto Na cidade de Itabaiana Que da qual É, nós vai referendar E pedir A esta Comissão De Desenvolvimento Territorial Do Estado Que faça-se Uma publicação De uma segunda nota Aí agora o Bibito Fazendinha Vai falar da agroindústria É importante essa questão também, né Bibio A questão da agroindústria Aqui na região Do Litoral Sul Em Pitbull É, a importância Muito grande, Tiago É, dessa Água indústria Da qual É, será beneficiado É, os produtores rurais Da Macaxeira É, do inhame Da batata doce Do inhame É, que vai ter A sua água indústria Que da qual É, eles vão É, preparar O seu produto A vácuo E depois desse Preparamento Esse produto Será destinado Ao comércio Aí cresce A produção E em termos De lucro Aí o produtor Vai ter o lucro Da sua propriedade Dos seus produtos Muito mais Acessível Do que vender Aos atravessadores Então Meus parabéns A gestão De Pitimbu Meus parabéns A todos os agricultores Desta região E dizer É, que essas Água indústria É, está no nosso Plano de desenvolvimento Territorial Que da qual Estivemos Há 12 meses Atrás Um encontro Com o nosso Governador João Azevedo E da qual Foi apresentado Apresentado Um plano Territorial Que da qual Essas Água indústria Não vai ser Só instalada Aqui no município De Pitimbu Mas em toda A região Em todos os municípios Da área de abrangência Do nosso Colegiado Muito bem É, finalizando aí É, a entrevista Com o Bibiu de Fazendinha É, presidente do Território Da Agricultura Familiar Território do Litoral Sul Da Paraíba Nosso muito obrigado Imagens de Bruno Nascimento Tiago Souza Diretamente de Andressa 2 É, na zona rural De Pitimbu Litoral Sul da Paraíba Não esqueça de curtir Comentar Compartilhar Ativar as notificações Acessar Arroba PBPE TV Nas redes sociais Também acessando O nosso portal PBPE.TV